Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Mulher encontrada enterrada em Santa Catarina, após ser assassinada pelo ex no Paraná, estava separada dele há pelo menos quatro anos. Monique Jamile Pereira da Silva, morta no Paraná e encontrada enterrada em Itapoá, Santa Catarina, na quinta-feira, dia 15, havia se separado do assassino pelo menos há quatro anos, segundo o delegado Tiago Teixeira. Ela também o havia denunciado ao menos uma vez por violência doméstica, relatou o investigador. A data e os detalhes da denúncia, no entanto, não foram informados. Preso em Joinville, no norte catarinense, o homem não aceitava o fim da realação e viajou mais de 500 quilômetros até Rolândia, Paraná, na tentativa de reatar com ela. Como não conseguiu convencê-la de voltar com ele, tirou a vida da mulher com um tiro na cabeça. A morte de Monique aconteceu no dia 8 de agosto, em Rolândia, Paraná, distante 530 quilômetros da cidade catarinense, onde o corpo dela foi encontrado. O ex-companheiro foi detido na última terça-feira e confessou que, depois de atirar na mulher, a colocou no carro e dirigiu até Itapoá, onde enterrou seu corpo. De acordo com a polícia civil, o homem foi para Londrina, na terça-feira, dia 6, e retornou à Santa Catarina, na madrugada de sexta-feira, dia 9. Desde então, o investigado passou a ser monitorado pelo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial Tigre. Ele disse que ela, a vítima, não aceitou ir para Santa Catarina com ele e começaram a discutir. Nesse momento, determinou que ela saísse do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, afirmou o delegado Tiago Teixeira. Depois do homicídio, segundo o delegado, o ex-companheiro ficou escondido em um apartamento em Joinville, onde foi preso na terça. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a apuração aponta que o homem agiu sozinho. Monique e o ex-companheiro tinham uma filha de 11 anos juntos. A menor mora com a avó paterna e o suspeito, que se mudou para Santa Catarina há cerca de três meses, conforme o delegado, eles passaram a morar em Itapoá após a morte do irmão do investigado em maio deste ano. Durante a operação, o irmão do autor foi preso em Araquari por posse ilegal de arma de fogo, munições e colete balístico. Conforme o delegado, a pistola encontrada com ele será periciada para verificar se há indícios de sangue e se foi usada no assassinato de Monique. No entanto, o irmão assumiu a propriedade da arma apreendida e o suspeito disse que jogou a arma no Rio depois do homicídio, declarou o delegado, as investigações continuam. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.